Essa receita é tão cremosa, mas tão cremosa que eu coloquei o nome dela de cremosão de chocolate Receita gostosa, prática e super cremosa e ainda mais com chocolate, não tem quem não goste né? Então vamos para o preparo Na panela eu coloco o leite condensado Acrescento as gemas Tem que peneirar elas Coloco o amido de milho Mexo bem, lembrando que o fogo ainda não está ligado Estando bem lisinho, eu acrescento o chocolate em pó, lembrando que eu estou utilizando 50% cacau Acrescento o leite Ligo o fogo em temperatura alta Depois que misturar bem, eu abaixo para a temperatura média para que o amido de milho possa cozinhar bastante Aproveite se você está gostando da receita, já deixa o seu like aí Também vai lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações E esse é o ponto do nosso cremosão de chocolate Quando o chocolate começou a dar aquela leve grudadinha no fundo da panela e começar a borbulhar assim É que já está pronto para desligar o fogo Lembrando que você começa cozinhando ele no fogo alto Depois você muda para o fogo médio para cozinhar bastante o amido Aqui eu tenho uma forma que ela é antiaderente, mas mesmo assim eu vou colocar um pouquinho de óleo E untar ela somente com óleo Agora é só colocar toda a massa do cremosão dentro da forma Agora eu vou levar para gelar por mais ou menos umas 2 a 3 horas Até você ver que ele está bem firme e bem geladinho Já ficou pronto Agora é só passar um pouquinho aqui do lado a faca ou espátula Para poder entrar e soltar bem fácil da forma Como eu tenho um pouquinho de cada granulado, eu vou estar misturando, tá? Mas vocês podem estar colocando somente de uma Agora é só decorar Agora eu vou tirar um pedacinho Só para mostrar bem de pertinho para vocês E olha só pessoal, que delícia gente Fica assim simplesmente sensacional essa receita Fácil de fazer e deliciosa Quem aí gosta de chocolate, pois esse daqui é muito chocolate É uma sobremesa só Façam que eu tenho certeza que vocês vão adorar Porque assim fica demais de bom Sou suspeita dizer que ficou gostosa Porque eu amo tudo que tem chocolate Então faça, tire uma foto e me marque lá no Instagram Ou na minha página no Facebook Estou esperando vocês por lá Beijinhos e até a próxima